Caramba, esse jogo tem umas paradas muito legal. Só lembrando, é o Record of Lodos e Dead Elite no Wonder Labyrinth. Qualquer coisa... Olha essa lacraia, que maneiro. Oh, buceta! Ah, eu errei o caralho do botão, peraí. Acredito que eu fiz isso, cara. Bacana não, essa Antopeia é tudo mesmo bosta também. E tipo, o cenário ajuda ela a subir um pouco e o fogo também. Eles criaram um sistemazinho que ela não sai, sabe, voando e tudo, mas parada maneiro. Cara, quem gosta desses bichos vai estar feito nesse jogo. Muita gente eu sei que adora esses animaizinhos lindos da natureza. E olha, um save. Bom, qualquer coisa eu corto aqui. Flamengo, eu corto aqui e vocês não vão ver nada. Porque, enfim, essa é a ideia. E dá a lição. Então, opa. Tá, eu posso passar. Ok. É um cenário bem diversificado. Isso aqui é bacana. Isso aqui fica bem legal. Que é bem variado. Não é só, tipo... Tá, aqui talvez... Aqui talvez eu dê uma cortada. Muita informação pra vocês. Mas basicamente... É isso. Esse esquema. Não vou... Não quero espoilar, mas não quero espoilar. Isso é chato. Parar por aqui, seus otários. Até. Bom, vamos lá. O que eu queria falar aqui no final é que... Esse jogo, embora tenha toda essa arte, ele não precisou apelar tanto pra temas sombrios. Porque hoje em dia muitos jogos nesse estilo estão querendo se parecer muito com Dark Souls ou sei lá. Tipo o Blasphemous e outros. Aí fica uma coisa muito... Muito Dark. Cenário muito escuro. O inimigo como se fosse todo mundo das trevas ou coisas assim. E isso é chato pra caralho. Assim... No meu entendimento. Dá pra tu fazer uma parada adulta com cores. Que não fique uma coisa infantil. Tem como fazer. Sabe? No mundo real existe cores. Precisa fazer todo jogo todo escuro. E esse jogo ele tem mais brilho. É que eu uso um filtro no monitor. E eu acabo me esquecendo de desativar. Então... Enfim. Dá pra fazer um jogo assim. Com uma jogada de cores. E não precisa ter uma ambientação toda Dark e parecer um jogo de adulto. Tchau. Tchau. Tchau.